Pessoal, esse vídeo aqui que eu vou iniciar apresentando esse rochador aqui da Multilace da linha Pro tem uma força aqui do meu amigo Ricardo, provedor Senet Telecom, provedor de internet que dá aquela força sempre emprestando alguns modelos de rochador para eu fazer aqui no canal não é bem patrocinando, mas está dando aquela força, sempre que eu preciso me arrumar alguns rochadores eu venho fazer configuração aqui e aqui vai aquele salve para o Ricardo Senet Telecom e é isso aí, vamos dar início ao vídeo Bom pessoal, iniciando aqui mais um vídeo tutorial e nesse vídeo eu trago o modelo aqui da Multilaser, o RSS108, o rochador wireless ACME 200 GB que vem equipado com a placa barra 1000, que é de GB, quase 4 antenas de 5 dB e é isso, vamos estar fazendo a configuração básica dele é um rochador que mais entrega a linha de provedores, a linha profissional certo? encontrei pouco conteúdo sobre ele ou quase nada na internet e até foto se tem pouco dele então vamos lá, fazer a configuração básica eu já estou com ele ligado, acabei de tirar da caixa conectado via cabo, certo? pode ser feito via Wi-Fi também mas vou priorizar via cabo então vamos lá, acessar com o IP padrão da linha Pro que é 10.0.0.2 vai pedir o usuário senha que é padrão admin, admin, igualmente certo? então na interface de configuração do Kicksetup aqui eu posso fazer a configuração aqui mesmo e vou fazer aqui mesmo vou fazer aqui e depois eu vou mostrar como se faz algumas alterações, certo? então aqui está pedindo a configuração de interface one tipo de acesso que é assim normalmente se é utilizado o IPPPoE que é o que pede o usuário senha para autenticação os provedores regionais normalmente utilizam esse tipo de conexão que é o provedor de fibra ótica que tem o modem inbridge que faz autenticação no roteador eu vou simplificar aqui se você recebe de uma antena ou recebe de um modem de alguma operadora ou já tem algum modem ou até mesmo de outro roteador você provavelmente vai ser cliente da HCP vai obter o IP automático desse outro equipamento que está na frente, certo? agora se o cabo vem direto no roteador ou tem um modem de fibra ótica de algum provedor em bridge vai ser PPOE tem o usuário senha que é o modo que eu vou utilizar aqui, certo? PPPoE no caso de DHCP não precisa configurar mais nada PPOE precisa de usuário senha você precisa saber, usuário senha, certo? se você não souber tem que entrar em contato com o provedor para poder ele repassar o usuário senha então vamos lá vou botar um usuário que está cadastrado aqui teste senha 4321 usuário senha aqui para teste sem fio 5 GHz com relação básica que é o nome da minha rede Wi-Fi como ele é dual band se é um roteador que opera em duas frequências eu vou poder configurar dois SSD que é o de 2.4 e 5.8, certo? então aqui é de 5.8, 5 GHz eu vou botar aqui 6J 5 5G não, vou botar 5.8 vou botar só 5 GHz mesmo certo? 6J 5 GHz vou deixar o padrão aqui e a chave para compartilhar é a senha eu vou botar uma senha bem simples 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até no mínimo 8 no máximo 64 caracteres então vamos para o Wi-Fi 2.4 que é o que todos os roteadores operam certo? aqui é bom estar separando os nomes como 5 GHz e aqui 2.4 GHz pois se o seu celular for dual band ele não vai diferenciar vai mostrar uma rede só ou pode dar algum tipo de conflito, certo? então é bom deixar separado eu vou botar aqui 6J 6J 2.4 GHz ou então eu vou botar só 2.4 G e aqui 5 G 5 GHz 2.4 GHz certo? assim eu vou colocar a mesma ou posso colocar a mesma diferença se eu quiser para as duas redes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 certo? então eu já estou com a pré-configuração aqui feita no meu roteador e aqui tem uma coisa interessante que é o reinício automático quando a função está ativada o roteador irá reiniciar automaticamente no período de 3 da manhã e 5 horas da manhã de cada dia por que que ele é feito esse por que que é bom deixar ativado esse reinício automático? porque o roteador zera ele reinicia e zera tudo de novo como se não armazenasse mais nada nele fica zerado as configurações assim ele não é resetado mas ele zera os carregamentos o que tiver na memória dele certo? então é bom deixar ele ficar ativado porque de madrugada ele se reinicia e deixa tudo zerado de novo para estar acessando sem nenhum problema para não ficar sobrecarregado o roteador certo? então vou aqui aplicar vai aplicar aqui as configurações para aguardar 15 segundos certo pessoal? já fez aqui o processo de aplicação eu vou ver aqui no wi-fi que ela deve aparecer aqui certo? vou ativar aqui o wi-fi já está aparecendo aqui CJ5G e CJ2.4 certo? lembrando que eu já fiz a conexão aqui vou apertar bem que é avançado para ir me parar as configurações avançadas e vou botar bem que é gerenciamento status certo? então vou bem aqui o status da One bem aqui eu já estou conectado porque eu já conectei o cabo na porta azul que é a porta One o cabo que vem à internet então eu já estou com o meu usuário autenticado e obtendo o IP tudo certinho ok? já estou com o meu configuração de 5G configurado o status está ok aqui é ok 2.4 ok já posso até acessar a internet certo? já tenho acesso à internet normal via cabo certo pessoal? então é isso é uma forma muito simples de estar fazendo a configuração posso até estar acessando em 5.g ou em 2.4 tá aí ó o meu tem dual band então eu consigo ver as duas aqui ó as duas redes do Wi-Fi configuração muito simples de estar fazendo nesse roteador e é isso eu vou seguir uma série de vídeos sobre esse roteador modo repetidor e outras configurações que eu irei fazer nele então é isso pessoal se gostou desse vídeo deixe seu like se tiver alguma dúvida deixa nos comentários se inscreve no canal para dar aquela post e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos Obrigado.